MÚSICA 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 MUNICS XD MÚSICA MÚSICA MCAR gum A MÚSICA MÚSICA E a bola está em jogo Para você ligado na Globo É um clima espetacular de decisão Promete ser um grande jogo Felipe Coutinho Arthur Tenta puxar contra-ataque Deu uma cochilada, perdeu a bola Vem aí Arthur Michael Bateu para o gol Tira, joga para longe E vai ganhar só o arremesso lateral Foi boa a bola Cruzamento, chegou Cabeçou Para o gol 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 Ele pode sair para o fundo Como dá esse corte para dentro E manda para o fundo do gol Um a zero Um a zero Martínez Chega com perigo Faz o cruzamento para a área Foi para a jogada e conseguiu fazer um corte Esse costume para dentro Felipe Coutinho Manda para a frente Manda para a frente Arma corre Bola perigosa A posição é boa Para o gol Para o gol 2 a 0 2 a 0 Artur Cristiano Ronaldo Artur Filipe E aí na base do lançamento Se manda para o campo de ataque Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola Cristiano Ronaldo Bola foi boa Chegou perigosamente O juiz parou e deu uma posição de impedimento Numa bola Nessa hora é que vai ser marcado o impedimento E ele estava adiantado O lançamento feito pelo goleiro Fica entre um lançamento ou um chutão para a frente Você pode escolher Mais uma bola esticada Olha que boa troca de passes Tenta a jogada pela esquerda Bateu para o gol Para fora É nele Olha que boa Bola Defesa espetacular do goleiro Faz a bola esticada Trabalha com o prato Bota o time para correr Perdeu a paciência ali Perdeu a bola e fez a falta Bateu em cima da zaga Pode até risco Bateu para o gol Bateu em cima da zaga Bateu em cima da zaga Mais uma bola esticada Mais uma bola esticada Vai levando o time para o campo de ataque Tenta mais uma vez uma bola esticada Ele dominou Bola para dentro da área Bola para dentro da área Arriscou na trave A virada dessa vez foi boa A virada dessa vez foi boa Não se preocupa É o fato de que a bola está envolvendo É o fato de estar envolvendo e ser merecedor da vitória parcial até aqui Agora apertou e tocou a bola para fora Arthur Felipe Coutinho Trabalha com o prato Ok Lá vem bola para dentro da grande área Se manda pelo lado direito Michael Foi boa bola hein Rodrigo Aí está lá você se perguntando Como é possível É Nem ele vai explicar Esquece que não tem explicação Faz o par Bateu para o gol Para o gol Mandou para o fundo do gol E o segundo tempo começa Com a extensão para o segundo tempo Que pancada Olha a curva da bola A bola caprichosa ainda Batida a trave E vai para o fundo do gol Num chute de raríssima felicidade A vantagem diminui O jogo volta a ficar Mais disputado Mais equilibrado Mais aberto Vai ter que se cuidar um pouco mais Mas porque O negócio ficou mais equilibrado Foi para a jogada E conseguiu fazer o corte Busca no meio Busca no meio Faz o lançamento longo Deu bem o bote Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Para dentro da área Cabeçada Cabeçada Outra chegada Bola na área Cabeçada perigosa Chegou perigosamente Bola para dentro da área Botou na frente E o lance individual Claro Sempre uma opção boa Gingou Olhou para a área Prendeu Jogou atrás Vai com tudo Para o campo de ataque Perdeu a bola Arriscou para o gol E aí E aí E aí Rodrigo Vem aí Arthur Michael Vem aí Arthur Limpou, dá até pra riscar o chute Olha que boa a bola Defesa espetacular do goleiro Michael Ele bota na frente Vai pra movimentação Pelo lado direito do ataque Cruzamento pra área Bola perigosa, posição é boa E aí E aí E aí E aí E aí Tenta partir pro campo de ataque Usou a habilidade Mateu pro gol Ele marca a falta Acabou fazendo uma falta mais dura É o tipo da falta que o juiz Não perdoa Pra cartão amarelo Acabou sendo a falta mais forte mesmo E não tem outra É cartão amarelo Felipe Coutinho Voltou pra fazer o corte Voltou pra fazer o corte Bola pra dentro da área Olha a boa arrancada Outra bola lançada Vai na base do lançamento Felipe Coutinho Vem na jogada individual Chega Copini Agora a chance do gol Bola esticada E agora o árbitro apita O fim do jogo Tchau 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 Tchau